E olha essa, em Dunga pode substituir Fernandão no comando do Internacional. As informações direto de Porto Alegre com Eduarda Streb. A saída do técnico Fernandão foi acertada esta manhã. Até ontem à noite, o presidente do Internacional, Giovanni Luíde, garantia o treinador no cargo nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, contra a Portuguesa e o Grêmio no dia 2 de dezembro. Mas esta manhã, a direção achou melhor demitir o treinador que assumiu o comando do time no dia 20 de julho, no lugar de Dorival Júnior. Em 26 jogos foram 9 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Fernandão deixa o Internacional em 8º lugar no Campeonato Brasileiro. E o que se fala por aqui?